Olá gente, hoje eu vou falar um assunto polêmico, mas necessário. Um cristão, um evangélico, ele pode fazer uma campanha eleitoral? Pode sair na rua entregando santinho, aquele folhetinho do candidato pedindo voto? Pode sim, irmãos, pode. É pecado? Não, não é pecado. Vai levar ele para o inferno? De jeito nenhum. Então, irmãos, agora, tudo dentro da lei, da lei e da justiça eleitoral. Veja bem, se você sai para fazer um trabalho na campanha, não importa se é deputado ou para quem seja, aquele trabalho ali é um trabalho temporário. E geralmente vai quem está desempregado, pessoas estão precisando, ganham dinheiro. Não há dificuldade nenhuma. A maior dificuldade é que tem algumas instituições religiosas, umas seitas religiosas, que proíbe seus membros pedir voto, fazer esse tipo de trabalho. Aí sim você vai ter uma rejeição dentro da sua instituição. Dentro da sua instituição, você vai enfrentar uma resistência, críticas. Só que essas pessoas que estão criticando não vão te ajudar em nada. Se elas te ajudarem, está bom demais. Se ver que você está precisando e eles vão te ajudar a arrumar um emprego, te pagar suas dívidas, está bom. Mas se você entrar em dívida dentro dessas religiões, pelo que eu conheço, dessas seitas, eles vão te excluir. Ou não deixar você participar mais de nenhum trabalho dentro da instituição. Então isso é uma falta de amor. Eu estou levando aqui uma palavra com amor para quem está precisando, necessitado e querendo trabalhar, precisando ganhar um dinheiro. Seja temporário ou permanente, o bom que é permanente. Mas na política agora é um trabalho temporário. E não há problema nenhum. O problema é você fingir a lei eleitoral. Aí sim. Como? Fazer boca diurna, não pode. E jogar folhetinho na porta dos colégios, não pode. Aí você rejeita. E também não é agradável um cristão que nós temos uma postura é estar diante de palanques, gritando e dançando. Isso aí não. Isso aí não. Isso aí não convém a nós. Agora sair ali, pegar um folhetinho, sair na rua entregando, para você ganhar seu dinheiro, irmão. Isso não vai te impedir nada no seu crescimento espiritual com Deus. Pode te impedir dentro da sua instituição, mas com Deus não. Aí se sua instituição não aceita isso, aí agora cabe a você ficar lá na instituição ou sair para outra. Mas se você aceitar, fica lá quietinho. Não é bom criar problema entre o grupo, entre os irmãos ali. Não é bom. Mas há denominação que não vê dificuldade. E não há dificuldade mesmo nisso, não. Desde que você não vai aflingir a lei eleitoral. E nem se expor. Não vai falar mal. Vai criar briga em lugar. Disser assim, não. Sai, entrega seu santinho, está aqui. Bom também que você faça uma campanha assim para um candidato que você provavelmente vai votar nele. porque os candidatos, eles já avisam o voto dessas pessoas. Quando eles botam ali, essas pessoas. E quando um candidato põe alguém para fazer um trabalho para ele, ele vai prestar conta disso. Tem a prestação de conta dos candidatos que eles vão prestar conta de quanto ele gastou, aonde gastou. Então, irmãos, está tudo dentro da legalidade. É só um trabalho temporário. Para quem está precisando, pode fazer seu trabalho, sim. E quem vai criticar, basta saber a necessidade do irmão. Se você puder ajudar, ajuda ele. Dá um emprego, dá um dinheiro para ele suprir a necessidade dele. Em vez de ficar criticando os irmãos. Tá bom? Eu estou levando aqui uma palavra. Eu sei que é polêmico. Tem muitas instituições que não aceitam. Por a instituição religiosa não aceitar esse tipo de trabalho, os irmãos recusam e não vão. E dizem que é proibido. Não. Não. Enquanto isso aí, não. O proibido é você participar dos escândalos. Ou mentir. Pegar um candidato que você sabe que é corrupto e dizer que ele é bom. Que não é corrupto. Evita trabalhar para esse tipo de gente. Então, procura candidatos que você já tem infinidade, que você vai votar nele. Tá bom? E fica tranquilo, irmãos. Crítica. O povo critica mesmo. Agora, ajudar poucos. Faça sua campanha. Não xinga ninguém. Não vai falar mal. Entrega seu folhetinho na rua. Mas, porém, é que nem eu te falei. Aquilo que você vê que não é agradável, que você não pode, você não faça. Que o Espírito Santo nos comove, nos toca. Que Deus te abençoe. Espero eu ter contribuído para alguma coisa para você. E por que eu fiz esse vídeo? Porque há muitas pessoas que não têm condições e querem ganhar esse dinheirinho nessa temporada e ficam coagidos, com vergonha. Não tenha, irmão. Não tenha, não. Porque aqueles que te criticam, que você ir na rua ganhar seu dinheiro, eles vão criticar se você estiver devendo também. Só vai te criticar. Então, firme na palavra de Deus. Leia a palavra. Siga a palavra. Que a salvação vem através de Jesus Cristo. E o que nos guia está aqui, a palavra. Se não tem amor, irmão, acabou. Deus te abençoe onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Tchau.